Gravata 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 Matz 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 Placa 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 Usar 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 Placa 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 Trifica 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 Caminhar 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 entre 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 ventoso 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 gravata gravata mate mat placa placa usar usar cortar 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 avô avô verifica verifica caminhar caminhar entre entre ventoso 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 ponto 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 azidar 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 Castanho 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 Vente 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 Firo do pé Firo do pé Firo do pé Vida do pé Doce 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 Cantar 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 Livro 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 Pais 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 Costoleta 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 Ponto Ponto Azidar Azidar Castanho Castanho Dente Dente Vida do pé Vida do pé Doce Doce Cantares Cantares Livro 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 Pais 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 Costoleta 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 Bebida 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 Nariz Nariz Relógio 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 Darf 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 Somente 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 Verde 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 Filha 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 Atrás 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 Perto 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 Legal 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 Bebida 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 Nariz Nariz Relógio Relógio Darf 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 Somente 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 Verde 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 Filha 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 Atrás 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 Perto 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 Legal 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 Conjunto 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 Pé 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 O longo O longo O longo O longo O joelho O joelho O joelho O joelho Escolher 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 Cor 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 Dormir 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 Essar 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 Leão 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 Virar 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 Conjunto Conjunto Pé Pé Longo Longo Joelho Joelho Escolher Escolher Cor Cor Dormir Dormir Assar Assar Leão Leão Virar Virar Encontrar 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 Descansar 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 Precisar 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Nunca 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 Cinzento 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 Muder 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 Fora 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 Encontrar Descansar Descansar Trabalho Trabalho Precisar Precisar Pedir emprestado Pedir emprestado Nunca Nunca Cinzento Cinzento Mover Mover Fora Fora Frio Frio Feio 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 Chão Chão Feliz 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 Lavar 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 Avô 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 Carne de Porco 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 Conversa 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 Através 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 Ensinar 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 Começar 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 Feio Feio Chão Chão Feliz Feliz Lavar Lavar Avô Avô Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Conversa Conversa Através Através Ensinar 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 Começar 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 Lição 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 Estude 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 Velozes 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 Grande 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 Tigre 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 Dizer 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 Bonita 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 A A A A A Cucar 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 Nublado 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 Lição Lição Estude Estude Velozes 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 Grande Grande Tigre 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 Cucar Dizer 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 Bonita Bonita A A Colocar Colocar Nublado Ótimo 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 Cadeira 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 Olho 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 Giz 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 Cachorro Cão 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 Morer Mujer Morrer Morrer Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Sino Finum 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 Empurrar 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 Ótimo Cadeira Cadeira Olho Olho Giz Giz Cachorro Cachorro Cão Cão Morrer 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Sino Ficar de pé 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 Sanduíche Lápis 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 Esperança 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 Ombro Ombro Filho 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 Apagador Apagador Fique 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 Sorriso 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 Sentar 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 Choro Choro Sanduíche Sanduíche Lápis 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 Esperança Esperança Ombro 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 Filho 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 Apagador 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 Fique 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 Sorriso 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 Sentar 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 Mão 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 Perna 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 Responda 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 Wattes 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 GOLPE AMARELO COF 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 OSSO 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 CAFÉ DA MANHÁ CAFÉ DA MANHÁ CAFÉ DA MANHÁ CAFÉ DA MANHÁ Estômago 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 Mão Mão Perna Perna Responda Responda Vades Vades Golpe Amarelo Amarelo Corre Corre Osso Osso Café da manhã Café da manhã Estômago Estômago Bosa 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 Trabalhos Quer 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 Dirigir 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 Onze 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 Volta 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 Concede 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 Jovem 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 Socorro 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 Bolsa 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 Trabalhos 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 Quer 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 Dirigir Dirigir Onze 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 Volta 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 Concede 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 jovem jovem vezebol vezebol socorro socorro sempre 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 saltar 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 puxar 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 sonho 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 fritar 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 alt 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 cheio 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 contar futebol 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 desculpa 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 ain hésitez mad seized saltar saltar puxar puxar sonho sonho fritar fritar alto alto cheio cheio contar contar futebol futebol desculpa desculpa reposa 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 cedo 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 coelho coelho escrever 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 serpente 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 Preocupação Rompas Quente 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 Reposa Reposa Cedo Cedo Volaibol Volaibol Coelho Coelho Escrever Escrever Serpente Serpente Bombeiro Bombeiro Preocupação Preocupação Rompas 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 Quente Quente Muito 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 Calça 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 Ambos 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 Aguarde 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 Tocar 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 Trist 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 Bonne 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 Obrigado 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 Caderno 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 Muito Muito Calça 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 Ausente Ausente Ambos 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 Aguarde 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 Tocar 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 Triste 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 Bonne 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 Obrigado 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 Caderno 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 Bode 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 Agora 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 Com licença 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 Juntos Pugás Arregua 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 Ódio 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 Preenchir 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 Preencher Certo 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 Vejo 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 Bode Bode Agora Agora Com licença Com licença Com licença Juntos 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 Pugás 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 Arregua 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 Ódio 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 Preenchir Preencher 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 Certo 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 Vejo 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 Anel 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 Passar 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 Mandar 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 tio 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 transportar 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 médico 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 tesouras 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 exposição 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 eu vou eu vou eu vou eu vou Eu vou pôr, 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 anel, anel. Passar, passar, mandar, mandar, tio, tio, transportar, transportar. Médico, médico. Tesouras, tesouras. Exposição, exposição. Eu vou, eu vou, pôr, 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 leva. Leva, leva. Leva, leva. Visita, visita, visita. Visita. Rato, 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 rato. Desenhar, 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 desenhar. Bicicleta, 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 bicicleta. Uralha, 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 Uralha. Sozinho, 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 caro, caro, caro. Elefante, elefante. Elefante, elefante. Elefante, elefante. Amante, bacana, cara, um capítulo gado, mar por mim. Família, família. Leva, leva. Leva. Lua, aviante, guiça,. Bal suspensão, uma data, 7hb, puisiça. Leva, aviante,ímica. Bebending, uzore, trabalhos,sunhei, gim�, olhe, dramáticos. Parabéns, sorcery, sama, genetics, morfumei. Dr،илось, amor confundi. I Lip Times, relate, tomocه, ув Почему, pasandoLenshone, What to think are net, eye, memory, Lłum fiancé, run микrah, Inches, rerune, bulhatons olde, Desenhar Desenhar Bicicleta Bicicleta Uralha Uralha Sozinho Sozinho Caro Caro Elefante Elefante Família Família Professor 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 Aluna 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 Tennis 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 Seguro 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 Quiloroso Pimenta 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 Sentindo-me 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 Compreendo 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 Viver 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 Cofinho 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 Professor Professor Aluna Aluna Tênis Seguro Seguro Quiloroso Quiloroso Pimenta Pimenta Sentindo-me Sentindo-me Compreendo Compreendo Viver Viver Cofinho Cofinho Gileia 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 Saia 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 Contagem 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 Cola 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 Vender 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 Pesco Pescoço 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 Ternat Terminar Terminar Geleia Geleia Saia Saia Contagem Formiga Formiga Cola Cola Vender Vender Depois de Depois de Pescoço Pescoço Porta Porta Terminar 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 Chegas 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 Jardins Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Sentir Sentir Com fome Com fome Com fome Com fome Vai 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 Ligaço 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 Seco 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 Tia 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 Em 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 Pensar 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 Chegar 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Com fome 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 Lugar Seco Seco Tia Tia Em Em Pensar Pensar Grosso 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 Chuteiras 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 Falar 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 Chapéu 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 Braço 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 Almoço 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 Ter 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 Aprender 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 Preto 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 Aprender Arroz 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 Erroz Erroz Arroz Arroz Grosso 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 Chuteiras Chuteiras Falar Falar Chapéu Chapéu Braço Almoço Almoço Ter Ter Aprender Aprender Preto Preto Arroz 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 Vaca 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 Arroz 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 Amarbo 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 Beren DesVolta DesVolta De volta De volta Cavalo 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 Pai 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 Experimentares 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 Vês têm Vês têm Vês têm Vês têm Vaca Vaca Rã Rã Por aí Por aí Amarbo Amarbo Pato Pato De volta De volta De volta Cavalo Cavalo Pai Pai Experimentares 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 Vês têm Vês têm Dança 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 Molhado 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 Sujo 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 Fácil 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 Enviar 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 Início 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 Água 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 Solgave 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 Dentista 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 Dança 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 Molhado Molhado Sujo 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 Fácil Fácil Enviar Enviar Outono Outono Início Início Água 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 Salgave 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 Dentista 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 Ferver 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 Faca Faca Sobrinha 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 Ler 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 Cozinha 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 Cotovelo Cozinha 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 Joqueta 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 Clima 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 Convite 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 Cozinhar 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 Ferver Ferver Faca Faca Sobrinha 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 Ler Ler Cozinha Cozinha Cotovelo 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 Joqueta Joqueta Clima Clima Convite 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 Cozinhar 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 Lento 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 Policial 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 Chantar 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 Mãe 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 Camisa 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 Cotovelo 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 Pegue 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 Quando 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 Crescer 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 Lento Lento Policial Policial Chantar Chantar Mãe Mãe Camisa Camisa Faz Faz Pintura Pintura Pegue 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 Quando Quando Crescer 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 Urso 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 Amor 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 Popt 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 Frango 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 Escova 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 Venha 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 Forte 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 Pegar 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 Entes 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 Mau 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 Urso 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 Amor 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 Popt Popt Frango Frango Escova Escova Venha 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 Forte Forte Pegar 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 Entes 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 Mau Mau Azul 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Fraco 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 Toque 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 Talvez 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Vermelho 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 Carne 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 Interruptor 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 Açúcar 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 Azul Azul Para trás Para trás Para trás Para trás Fraco Fraco Toque 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 Talvez 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 Sala de aula Sala de aula Vermelho 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 Carne 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 Interruptor 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 Açúcar Açúcar Mesa 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 Bravo Presente 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 Polgar 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 Boca 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 Manter 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 Peito 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 Porco Batata 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 Mesa Mesa Bravo Bravo Presente Presente Polgar Boca Boca Manter Manter Peito Peito Pequeno 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 Porco Porco Batata Batata Enfermeira 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 Apreciar 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 Rocha 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 Nadar 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 Velho 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 Mudança 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 Rico 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 País 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 Novamente 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 Pergunte-se Pergunte-se Pergunte Pergunte Enfermeira Enfermeira Apreciar Apreciar Rocha Nadar Nadar Velho Velho Mudança Mudança Rico Rico País País Novamente Novamente Pergunte 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 Amiga 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 Sobrinho 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 Senhorita, senhorita, pão, 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 cegue, cegue. Cegue, 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 dedo, 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 gato. Gato, gato, gato. Bastante, bastante, bastante. Boa. 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 Faço. 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 Amiga. Amiga. Sobrinho. Sobrinho. Senhorita. Senhorita. Pão. 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 Cegue. Cegue. Dedo. Dedo. Gato. Gato. Bastante Bastante Boa Boa Faço Faço Gritar 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 Weishe 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 Par Parts 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 The 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 Barato 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 Corpo 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 Comida 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 Pausa PAUZA 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 VASU 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 FLOR 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 GRITAR GRITAR VASU 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 PAUZA PAUZA VASU 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 CORPO 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 COMIDA 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 PAUSA 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 VASU 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 FLOR FLOR DIFÍCIO 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 Ver Ouve um Ouve um Ouve um Ouve um Vaja 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 Comer 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 Leite 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 Mosca 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 Rir 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 Conhecer 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 Comprar 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 Difícil, difícil, ver, ver, ouve um, ouve um, veja, veja. Comer, 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 leite, leite, mosca, mosca, rir. Conhecer, conhecer, comprar, comprar. Doente, doente, doente. Doces, doces, doces. Doces, lindo. 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 Conhecer. 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 Elogio. 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 Esperar. 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 Rápido 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 Abrir 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 Gustav 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 Vrsttal 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 Vegetal Doente Doente Doces Doces Lindo Lindo Conhecer 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 Elogio Elogio Esperar Esperar Rápido 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 Abrir 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 Gostar Gustav Gustav Vrsttal 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 Doente Doente Vrsttal Vrstanta Vrsttal